Fala galera do São Paulo News, começando mais um Mercado da Bola, sim meu garoto, e hoje vamos falar do que? Vamos falar de uma especulação que está rolando, que é um possível retorno de Emiliano Rigoni, sim, ex-jogador do São Paulo, está jogando lá no Austin, lá na Major League Soccer, no campeonato dos Estados Unidos aí de futebol desde 2022, e pode estar encaminhando aí o retorno para o tricolor, pelo menos é o que dizem aí os noticiários brasileiros, digamos assim. Hoje comigo, Diogo Fernandes, Dali Dioguito, meu garoto! Fala meu amigo Gregory, obrigado pelo convite aí, vamos aí, vamos comentar essa barganha aí, que eu acho que não vai ser muito bacana, mas vamos ver. É isso aí Dioguito, seguinte, está saindo aqui no noticiário, eu vou compartilhar aqui com vocês o noticiário que saiu na OneFootball, com relação aqui, Emiliano Rigoni, está falando, Austin FC dispensa Emiliano Rigoni em São Paulo. Mas na verdade, quando você lê a matéria, não chegou a dispensar, é mais um clickbait o título, não chegou a dispensar. Está falando aqui, o Austin FC optou por liberar o Alan e jogador designado Rigoni, de acordo com as fontes informadas sobre a situação. Que fonte que é? Está saindo no The Athletic, que é um noticiário lá nos Estados Unidos, falando que optou pela liberação aí do jogador, do nosso tricolor. O Austin, que contratou o Rigoni em 2022, o São Paulo acabou aí vendendo o Rigoni por cerca de 21 milhões de reais na época, foi um bom valor até do tricolor, o Rigoni já estava numa queda, digamos assim, e o São Paulo fez uma boa oferta na época. Só para vocês terem uma noção, o Rigoni na Major League Soccer, ele tem seis gols e seis assistências em 58 partidas pelo Austin, né? Então assim, é um número um pouquinho, digamos assim, sei lá, sabe? Tipo, não é tão forte assim para um jogador como o Rigoni, que sempre atuou na meia e como ponto ofensivo e aí por diante. E aí, a possibilidade então do retorno dele ao São Paulo Futebol Clube é até uma vontade do próprio jogador, né? Que vê um elenco de São Paulo já em alta e talvez ali na parte dele seria uma boa peça aí, né? Talvez até como um reserva do nosso tricolor. Diogo, você lembra dele no São Paulo, né? Ele chegou, óbvio, a um pedido do Crespo, depois teve o Rogério Senne. Como é que foi a passagem, Diogo, do Rigoni no São Paulo, né? Então, assim, sempre que troca o treinador, vem aquele pacote de reforços, né? Que o treinador costuma exigir para reforçar o time, para dar cara para aquilo que eles procuram. E na época o Crespo trouxe três gringos, se não me engano. Dentre eles veio o Emiliano Rigoni. Cara, assim, para mim, quando ele jogou com o Crespo, ele teve uma resposta muito positiva jogando pelo São Paulo. Se não me engano, ele marcou onze gols e deu algumas assistências em poucos jogos que ele teve. Vinte e nove jogos com o Crespo. E aí, para a minha surpresa, quando o Rogério Senne... Onze gols? Onze gols em vinte e nove jogos com o Crespo. Então, se você for comparar hoje com o atual elenco, é um número positivo. Não, ele seria hoje o artilheiro de São Paulo no ano, para você ter noção, né? Então, e assim, se você for pensar que depois que entrou o Rogério Senne, ele ficou encostado, não jogou mais, perdeu seu valor. Aí, obviamente, como jogador titular, quis buscar o espaço dele, acabou sendo negociado por um bom valor. Mas se você for olhar hoje dentro do elenco que o São Paulo tem, pelo espaço de campo que ele ocupa, ele é um extremo direita ali, a gente tem o Eric, a gente tem o Juan, a gente basicamente tem um centroavante, que é o Caleri, mas o resto são jogadores de ataque de movimentação. Eu acho que o João para direita não tem espaço para ele, né, Diogo? Porque assim, além do Eric, tem Rato, tem Lucas, o André Silva que pode fazer a função. É que o Rato, ele joga como um ponto, ele não joga como um extremo, é... Ah, mas ele ocupa essa posição, né? Se o Zubeldia optar pelo Rato, não vai ter espaço para o Rigoni ali, né? Não vai ter espaço. O Juan, para mim, é a quinta opção, ele acaba jogando quando não joga... Porque o André Silva, ele joga normalmente na posição do Caleri, e aí ele tem entrado em alguns jogos, porque o time está jogando com alguns jogos com o time misto, por causa do elenco ser inchado e o calendário ser muito grande também. Tem o Eric, tem o lateral esquerdo, o ponto esquerdo lá, o Ferreirinha. Ferreirinha, é. Então assim, não tem opção, cara. Seria mais um investimento que o São Paulo faria para inflar mais o elenco, deixar o time mais... Quando você cria muita rusga entre o elenco ali e ficar muito inflado, cria burburinho, racha elenco. E eu acho que é dinheiro jogado no lixo hoje para trazer ele. Ô Diogo, você acha que em algum momento, né? É assim, eu estou fazendo uma pesquisa, rapaziada que está acompanhando aqui o vídeo. Estou fazendo uma pesquisa agora. Lá no Instagram do arroba SPFC, está aqui, ó. E eu fiz a pergunta, você aceitaria o Rigoni de volta para o São Paulo? E 80%, vocês estão vendo pela barrinha aqui, ó, 81% falando sim e 19% falando não. Já são 20 mil visualizações e 10 mil votaram. Então assim, ó, 50% da galera que está visualizando aqui os stories está votando, cara. Então 10 mil pessoas votaram, 8.500 falando que sim, que queria o Rigoni de volta. E eu pergunto, eu estou colocando essa situação aqui, Diogo, porque é o seguinte, eu vejo que o torcedor, né, o São Paulino, especificamente falando, ele tem um carinho muito grande por ex-jogadores, né? E o Rigoni eu vejo como um ex-jogador de São Paulo que tem um carinho, nossa, descomunal, assim, né? Não é um cara que veio da base, não é nada disso. Porque às vezes o torcedor tem essa questão de base também. Mas é um torcedor que saiu do São Paulo, assim como saiu o Caleri um dia, assim como outros jogadores, e que tem esse carinho. Oi? Pela porta da frente. Pela porta da frente, exato. A minha pergunta é o seguinte, tirando essa parte da ponta direita, indo talvez mais centralizado para o meio, aonde o São Paulo, creio eu, que ainda, por mais que tenha Rames, Rodrigues, mas não joga, o São Paulo ainda falta aquela peça de meio de campo, que às vezes é do Luciano, que o torcedor não curte tanto, que às vezes é o Galopo, que não dá tanto retorno, assim como meio campista. Será que o Rigoni poderia ser deslocado para esse meio de campo também? Cara, tem que ver as características dele, assim. Como ele jogou basicamente seis meses no São Paulo, acho que um pouco mais que isso, ele é um cara bem agudo, né, que gosta de rabiscar, ele é meio estilo ferreirinha, ele gosta de entrar pelas laterais ali e sair rabiscando. Eu não sei se ele teria qualidade técnica, a gente sabe que ele tem, né. Hoje quem a gente tem de meia basicamente é o Lucas, que está machucado, quem está jogando mais é o Nestor. Isso, o Nestor tem também, verdade. O Nestor é o quê? Porque a nossa dupla de volante está sendo o Alisson junto com o que agora machucou também, né, nosso... O Pablo Maia e às vezes jogou o Bobadilha, por exemplo. Bobadilha, exato. Nosso elenco está muito cheio. Essa é a verdade. Ele é um bom jogador, ele fez um bom nome no São Paulo. Para mim, a passagem dele foi... Eu fiquei bem decepcionado quando o São Paulo vendeu ele, porque eu achava que ele poderia dar mais resultado dentro de São Paulo. Agora, para o atual momento, acho que vai ser muita coisa. Fora que a gente está com um problema financeiro lá dentro também... Eu não sei quanto que é o salário dele, tá? Eu não sei quanto que é o salário dele. Eu posso até pesquisar aqui já já, porque tem isso também. Talvez quando a gente fala que o jogador vim de graça, entre aspas, né, a gente sabe que tem as luvas, tem tudo isso daí, né. Deixa eu ver aqui, ó. Salário Rigoni, a gente já procura. Diogo, só para complementar a questão do Rogério Senne, que eu estou com as informações aqui. A gente já tinha falado, então, com o Crespo. Foram 11 gols em 29 jogos. Aí, lá em outubro, o Crespo foi demitido, porque o São Paulo estava mal no Campeonato Brasileiro, né. Estava nas últimas colocações. Chegou o Rogério Senne. E aí, o Rigoni perdeu espaço com o Senne. E ele só foi fazer o primeiro gol com o Rogério Senne depois de 17 partidas, né. E aí, ó, para você ter uma noção, ele marcou dois gols em praticamente 30 jogos com o Rogério Senne, né. Então, assim, só para a gente ter uma noção do quão ruim foi assim o Rigoni na passagem com o Rogério Senne. E, porém, boa, né. É, na verdade, todos os jogadores jogaram mal com o Rogério Senne, né. Tanto é que ele saiu, o time voou. É, eu acho que o problema ali é... Eu não sei se era ambiente, eu não sei. Eu sei que o Rogério Senne gostava de improvisar posições, pegar jogador que jogava em determinada posição e queria colocar ele para outro lugar. Ele não fazia o chamado feijão com arroz, né. Sim. Coisa que o Dorival fez com excelência no ano passado e levou a gente para... Para o inédito título da Copa do Brasil. Ó, pegando informações aqui com a questão salarial, tá. Salarial do Rigoni. A gente tem informação que ele ganhava aí cerca de 500 mil reais no São Paulo, tá, na época. 500 mil reais por mês no São Paulo. E aqui, ó, segundo o site, ó, Salário Esporte, ele recebe cerca aí de 256 mil reais por semana, né. Então, a gente tá falando em torno aí de um milhão de reais no Austin por mês. Então, é aquele negócio, óbvio, né. Ele não vai... Vai aceitar reduzir? Oi? Será que ele vai aceitar reduzir? É, eu acho que não tem muita escolha, Diogo. A questão não é muito, tipo, aceitar a redução, meu. O cara tá saindo de um time, sabe, tipo, pela porta dos fundos, porque parece que ele não joga cinco jogos lá. Nem relacionado, mas é pelo Austin, né. Então, assim, a partir do momento que ele quer voltar pro futebol brasileiro, ele precisa entender da situação dele, né. O cara que tá ganhando um milhão lá, esquece. Talvez ele vai vir pro São Paulo com um salário de 500, 600 pau, entendeu? Eu tenho alternativa. Agora o São Paulo não vai dar um milhão pro cara nem ferrando, né. Eu tenho alternativa. Manda o Rames de graça pra lá e traz ele aí. Aí bate certinho. É, e vou te falar, meu. O Rames Rodrigues é o seguinte, cara. Qualquer proposta que vier pro São Paulo, se você oferecer um x-salada pro Júlio Casares, o Júlio tá liberando. Porque, assim, o benefício de São Paulo com a saída do Rames, cara, é desafogar a folha salarial, né. É um cara que ganha um milhão e meio por mês. É um cara que nem recebe essa grana, porque o São Paulo esquece. Não paga esse dinheiro por mês nem ferrando a dívida. Na verdade, o São Paulo tá devendo luvas, tá devendo um monte de coisa pra ele. Por isso que não foi ainda. Parece que é cerca de 20 milhões de reais já a dívida, tá. Então, assim, e esse dinheiro só vai aumentando, porque o São Paulo não paga um milhão e meio pro cara todo mês. Né, então é na pegada Dani Alves, cara. Todo mês vai aumentando essa grana. Então, assim, o que chegar de proposta pro São Paulo, o São Paulo vai aceitar, porque o São Paulo não tem a moral, né, e não tem nem como de falar, ah, Rames, tô te dispensando. Que, além disso, vai ter multa recisória pra pagar pro cara, meu. Então, assim, é fora da curva qualquer tipo de pensamento de dispensa do Rames, né. Então, assim, é absurdo, cara. Então, cara, foi uma aposta que nem no marketing foi feito nada, né, porque não chegou a aproveitar nada de Rames Rodrigues, né. Nada, o cara foi contratado. Chegou aqui, tava fora de forma física. Enquanto o Lucas chegou voando, o cara não entrava em campo de jeito nenhum. Não, e lembra que a galera falava, Diogo, de ai, vamos esperar 2024, que aí ele vai ter a pré-temporada. Era a desculpa que a gente tinha, meu. É, o cara, meu, é impressionante. Eu tava vendo uma entrevista do Muricy falando, né, que ele é um excelente jogador, que ele treina com afinco, e que pra ele se encaixar dentro de São Paulo, o São Paulo teria que ter jogadores que jogassem pra ele. Porém, dentro do nosso elenco, não temos jogadores que façam isso. Ou seja, é o patinho feio, tá no lugar errado. Tá no lugar errado. E por isso que ele dá certo na Colômbia, porque na Colômbia os caras jogam pra ele lá. Ele é Deus, né, Rua? Ele é Deus. Os caras fazem tudo. Ele é um dos mais velhos do elenco. Se comparar futebol colombiano com brasileiro, que não tem muita comparação, o cara lá é o mestre dos caras lá. Com certeza, com certeza. Tô compartilhando uma tela aqui de uma notícia que saiu agora, no Globo Esporte, ó. Rames Rodrigues, do São Paulo, coloca mansão à venda de 14 milhões de reais lá em Medellín, lá na Colômbia. Então o homem tá até vendendo as casas. O São Paulo não tá pagando ele, Diogo. Aí o cara tá tendo que vender a casa dele lá, meu. Rapaz, o cara entrar com processo ainda nas nossas costas. Isso é certeza, né, meu? Porra, até porque o São Paulo, meu, coitado. O São Paulo tá azucrinando, cara, né? Porque tá tomando porrada de presidente, tá tomando porrada de Muricy, de Zubeldia. Não tem o que fazer, cara. Na verdade, o Muricy é o anjo da guarda dele. O Muricy é o único que passa a mão na cabeça dele. Zubeldia nem olha na cara dele. Certeza absoluta. É, com certeza. Mas tenta segurar o cara, né? Mas, assim, é uma situação chata, né? Porque o cara não consegue ir embora. Porque, meu, não tem time mais que quer oferecer. Esses dias aí, uns cinco dias atrás, ele comentou lá no Instagram do... De quem que é? Do Everton, né? Da Inglaterra. Sabe? Tipo, a última dança nossa. Tipo, será que eu retorno e tal? Mas, cara, até o técnico do Everton não quer jogador lento, né? O futebol mudou, cara. Você acha que, por exemplo, o Rames ia ter espaço na Premier League? Nem a pau. Nem a pau. Não tem nem como. Não tem nem como. Então, o futebol do cara morreu. Aqui no Brasil que poderia ser. Porque, tipo, ah, o Ganso tá voando. O Nenê no Juventude jogou bola. Mas nem o Carpini botou o cara pra jogar. Entendeu? Cara, talvez... Eu acho que nem a MLS ele consegue jogar, velho. Hoje em dia não mais, eu acho. Porque lá ficou muito profissional, né, já. Tá muito rápido também, né? Então, assim, meu. São essas informações. Tem o Alexandro aí que a gente comentou também ontem, né? Que São Paulo aí fez uma proposta oficial ainda. Os valores não foram tão divulgados. Mas dizem que em torno aí de um milhão e meio de salário, né? Você acha muita grana, Diogo? Cara, a gente não tá conseguindo pagar um... Um cara de um milhão e meio vai trazer outro pra não pagar. E, assim, a saída do Rames liberaria essa grana pro Alexandro, entendeu? Então, mas de novo. Sem Alexandro com o Rames. Não estamos pagando o Rames. Vai sair o Rames, vai entrar o Alexandro, pra não pagar o Alexandro. E o Wellington, querido, 700 mil também. É os absurdos dos absurdos, meu. Cara, assim, eu acho que a gente tem que dar mais moral pro Patrick da base, que eu acho que é um baita de um jogador. Mas será que ele segura a puxa, Diogo? Eu não sei, cara. Eu tenho medo desses moleques da base, sabe? Porque a pressão vai ser muito forte. Cara, o que eu vi é que o São Paulo andou pra renovação do Wellington. Isso. E, assim, eu não acho ele um péssimo jogador. É, mas também não é jogador pra ganhar 700 de pau. Não, não é. É um jogador ok. É um Reinaldo um pouquinho melhorado, vai. Porque o Reinaldo... Você acha? Eu acho, velho. Porque o Reinaldo, ele não defendia nada. Ah, mas o Reinaldo pelo menos cobrava bem escanteio e cruzava. Isso daí nem o Wellington sabe fazer. Ah, mas isso daí, se você pegar o futebol brasileiro e me fala... Se você me der dois laterais que cruzam na área com excelência, você vai ter que caçar muito. Talvez, eu acho que o melhor lateral que não tá jogando de lateral mais é o Marcelo do Fluminense. Não tem mais. Hoje em dia, o futebol é muito físico e pouco técnico. Os caras estão deixando de aperfeiçoar, principalmente na categoria de base, o que o Tele fazia, que era pegar o cara e falar, meu, só vai sair daqui do treino e depois você enfiar duas bolas daí na área ali. Sim. Esse é o problema. Então, o moleque vem físico, você pega lá o Patrick voando, voando. Só que a gente tem que dar oportunidade, cara. Porque assim, antes de pegar um moleque desse e pagar, sei lá, 150 mil, do que você trazer um cara que já, beleza, tem experiência, já tá mais velho, vai chegar ali, não vai fazer uma diferença tão grande assim, que vai falar, nossa, resolvi a lateral esquerda pra ganhar um milhão e meio. E pra daqui a um ano e meio tá aposentando, a gente não deu oportunidade pro moleque. Aí o moleque vai pra um time aí, rebenta, e aí a gente ficou vendo aviso de novo, como sempre acontece. É, tem que testar o Patrick no dia a dia, cara. É aquilo lá, é óbvio que tem um crescimento dele, maturidade, né? Eu imagino a pressão se ele começar a falhar em determinados jogos clássicos. É, tem que dar moral, ó, você pega lá. O moleque voou na base, até o sub-20, voou. Por que agora ele não vai voar? Mesma coisa o Moreira, lateral direito. Voou. Cara, tem que dar oportunidade, vai jogar São Paulo e, sei lá, Curitinho, São Paulo e Marabá. Pô, você já foi 3x1 fora, põe os moleque pra jogar. Patrick, Moreira, tem que pôr esses moleques pra jogar, meu. É jogo assim que você vai dar confiança pro moleque. Agora não vai querer colocar contra o Tagueres. É, não, aí é pressão, é parada dura mesmo. É, rapaziada, mas é isso, ó. A gente quer saber a sua opinião com relação a Rigoni, né? Se aceitaria o Rigoni no São Paulo, sim ou não, coloca aqui nos comentários. A respeito também do Alexandro, pagaria 1 milhão e meio pro Alexandro? Que assim, Alexandro no São Paulo, puta, ia fortalecer o time, né? Não vamos... A gente tem que colocar aqui também, que fortalece. É um cara que, meu, 5x campeão italiano, que foi campeão agora da Copa da Itália. Fortalece grupo, né? Oi? Fortalece grupo. Não, fortalece o grupo. É um cara experiente assim como o Rafinha, fortaleceu com 37 anos de idade. Você entendeu? Mas assim, vale a pena pagar 1 milhão e meio? Essa é a pergunta, né? Porque é muita grana, né? Então, assim, é isso que a gente queria perguntar pra vocês, né? E com relação aí ao nosso tricolor, hein? Segura! O tricolor vai jogar agora. Quinta-feira contra o Águia de Marabá. Time reserva, como o Diogão falou. Tem que botar o time reserva mesmo, né? Porque dá pra passar fácil. E vamos com tudo. Diogão, agradecer sua participação aí, meu. Tamo junto, meu querido. É isso, meu garoto. Então, ó, deixa o likezão aí nesse vídeo, né? Já segue o canal de São Paulo News. E vamos com tudo, meu garoto. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Burrinho pra vocês. Tamo junto. Valeu, um abraço. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. É mais São Paulo, é. Vamos, São Paulo.